Bom dia! Tudo bem, gente? Vezinhos é mais um vlog. Hoje é sábado, vou gravar um pouquinho pra vocês. Agora são umas oito e pouco da manhã, a casinha já tá bem limpinha, organizada. Tchurum! Agora eu vou fazer uma calda pra um bolinho, que ontem eu fiz um bolo de cenoura. Ele ficou no forno e eu não fiz a calda ontem. Daí eu vou fazer hoje e vou mostrar pra vocês agora. Agora é aquela calda que não vai leite condensado, sabe? Então não fica muito doce. É bem gostoso, vamos lá. A casa tá bem limpinha, eu fiz uma minha faxina ontem, comecei e de noite o chão a gente terminou. Nem abri aqui ainda, porque tá tão úmido. Mas ó, nem dá pra ver o céu azul, tá bem cinza hoje. Tá úmido e frio! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fervendo água pra passar um cafezinho e eu tive que colocar o roupão em cima da roupa, porque tá frio. E hoje eu quero ver se eu consigo fazer um pudim. Ai, tô com muita vontade de comer pudim. Talvez fazer hoje pra comer amanhã, né? No almoço de domingo. Porém, a minha mãe tá na praia, minha mãe não responde o WhatsApp na praia. Eu queria a receita da minha mãe. No canal dela não tem um pudim de leite original, só pudim de macujá, pudim disso, daquilo. Eu tenho que ver com ela pra ela gravar a receita do pudim e deixar salvo, né? Mas eu pedia da Camis, a Camis me passou, vou fazer. Eu tenho que ver com ela gravar a receita do pudim e deixar salvo. Pausa no meu crochê pra fazer o pudim. Vamos lá. Quem mais ama um crochêzinho? Olha que lindo que tá ficando, gente. Me surpreende. Vou começar fazendo a calda do pudim. Uma xícara de açúcar aqui, vou deixar derreter. Muita gente já faz a calda na forma, né? Mas eu prefiro fazer na panela. Daí é uma xícara de açúcar, deixa o açúcar derreter. Depois que derreteu completamente, virou caramelo, não pode ficar mexendo como eu estou. Tem que deixar ele derreter sozinho. Daí depois a gente coloca meia xícara de água. Ó, o meu já derreteu completamente, virou caramelo. Agora eu vou colocar meia xícara de água. Agora é só esperar todo esse açúcar que fica durinho aqui derreter e daí já vai estar pronta a calda. Bom, calda pronta. Agora eu já vou colocar aqui, ó, na minha forma. E aí é só fazer o creme do pudim. E agora ela não engrossa mais, tá? Por isso que a gente coloca água. Porque se a gente não colocar água, depois que vira caramelo ali, né? Que o açúcar tá derretido, ele engrossa tudo de novo, né? Mas assim, não. Essa minha forma, não dá pra perceber, mas ela é uma forma um pouquinho menor. Eu gosto, assim. Calda pronta, agora eu vou fazer o pudim. Ó, e pro pudim são três ovos no liquidificador. Agora é uma lata de leite condensado. E uma lata de leite. Então eu abro aqui a lata do leite condensado. Vou medir uma de leite. Vou colocar aqui. Agora eu levo pra bater no liquidificador até bater bem. A gente vai assar o pudim em banho-maria. O meu forno já tá pré-aquecendo enquanto eu fazia aqui. Daí agora, ó, peguei uma assadeira. Essa aqui é bem velhinha. Eu já nem uso mais aqui pra fazer as coisas em casa. Mas ela é bom pra esse momento, porque ela é mais alta, ó. Então ela é bom pra colocar água dentro. Daí eu vou colocar o meu pudim aqui dentro. Ó. E agora eu vou levar no forno e vai mais ou menos uns 40, 45 minutos, tá? Ontem, enquanto a Alice dormia, eu comecei a assistir. Terminei agora de manhã na primeira soneca da Alice. O filme da Julia e Julie. Não sei se você já assistiu. Ah, é um filme muito legal. E você assiste esse filme, você termina o filme querendo ir cozinhar, entendeu? Você quer ir pegar as panelas, cozinhar, né? É assim. Entende? Então, dá a louca na gente. A gente quer cozinhar tudo. É um filme muito gostoso. Conta a história de duas mulheres, né? A Julia e a Julie. E a Julie ama a Julia. E a Julia é uma mulher americana que foi morar em Paris com o marido. E ela não tinha muito o que fazer, né? Porque não conhecia nada lá. E ela começou a fazer curso, um curso de culinária, porque ela amava cozinhar. E daí depois ela escreveu um livro, tudo. E muitos anos depois, a Julie também estava na mesma situação, trabalhando o dia inteiro. Chegava em casa, a alegria da vida dela era fazer o jantar. E daí ela criou um blog, onde ela começou a escrever sobre cozinhar todas as receitas do livro da Julia. Eu acho que eram 524 receitas em 365 dias. Ela fez um desafio. E daí ela escrevia no blog, as pessoas começaram a acessar o blog dela. Ficou super famoso, tudo. É muito legal. Então, assim, você quer primeiro criar um blog e escrever sobre algo interessante. E também cozinhar e fazer receitas. É bem legal. Te indico. Pelo que eu vi, tem disponível na Amazon Prime e na Globoplay. Uma das duas plataformas que eu vi que tem disponível esse filme pra assistir. Ó, gente, pudim ficou pronto. Agora eu vou levar na geladeira pra deixar muitas horas até desenformar. Mas parece que ficou bom. Pesci, péssima, péssima, péssima. Pesci, péssima. Bom dia, domingo. Vou passar um cafezinho. A gente botou o nosso jogo de jantar hoje. Nosso casamento. É papai? Cadê o papai? Papai. Papai. E mamãe? E mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe. Nem mostrei o almoço pra vocês porque a gente almoçou pizza. Mas olha a sobremesa. Olha que lindo meu pudim. Olha que coisa mais linda que ficou. Tô tão orgulhosa. Agora eu vou partir pra te mostrar. Hum, ficou com bastante caldinha. Ai, que lindo meu pudimzinho. Deixa eu te mostrar esse domingo à tarde. Agora passou um pouco o vento, gente. Mas tá um vento, um vento. Agora sem vento até dá uma esquentadinha. Vocês vão ter noção do frio e do vento. Não sei se esses eucalipto aqui pareciam que quebrar assim de lado. De tanto vento. Chegou a voar um monte de lixo por aí. Tem lixo até lá. Não sei se vocês vão ver. É que a nossa vizinha aqui do lado, ela já tá quase mudando. Acho que amanhã eles terminam de fazer a mudança. Daí tava com bastante caixa, bastante coisa. E com o ventão voou tudo, coitada. Mas eu e a Alice, a gente tava aqui olhando. Aqui o Xande tá fazendo. Aqui tá a madeirinha. Ele tá fazendo prateleia. Ele tá fazendo algumas coisas pro lavabo. A gente vai instalar no lavabo. Essa aqui é uma prateleirinha que vai ter. Daí eu vou botar umas decoraçõezinhas pra decorar o lavabo. Tô louca pra fazer logo. Mas aí quando eu for decorar eu mostro pra vocês. Ó, e a nossa vizinha, eles já terminaram de pintar a casa toda. Já colocaram janelas, tá? Acho que já tá tudo pronto, gente. Ai, eu vou até um negócio lá, ó. Branco. Do que será? Olha, a nossa coisa também voou aqui. E... Eu acho que já tá 100% pronta a casa dele. Mas não tenho certeza, não. Mas construtor é bom por causa disso, né, gente? Nossa, vai mudar com a casa prontinha. Coisa boa. E vai a nossa coisa aqui pra dentro. Eu vou gravar um vídeo só da decoração do lavabo. Mas só pra mostrar pra vocês que a gente começou a instalar hoje o espelho. Os negocinhos onde a gente vai colocar a porta-toalha, papel higiênico. Mas eu não vou mostrar aqui. A gente vai tentar finalizar essa parte hoje. Daí amanhã eu vou gravar o vídeo decorando ele com vocês. Colocando as coisinhas que eu quero colocar. Acho que vai ficar bem legal. Daí só vai faltar também a luminária, né? Que daí é com chante também. Mas a gente já tá com todas as coisas em casa. Compramos a lâmpada. Gente, uma lâmpada tão linda. Deixa eu te mostrar a lâmpada nesse vlog. Deixa eu mostrar a lindeza que é só essa lâmpada. Daí vocês depois imaginem o pendente que o Xande vai fazer pra ir essa lâmpada. Olha isso. Ela é de LED, mas ela é... Como é que se fala o nome? Retro. Retro, né? Vintage, assim. Olha que linda. Olha isso. E ela fica com a luz amarela. Ela vai ser um pendente que vai ficar assim do lado. E daí em cima vai ter a luminária branca normal, né? E a Liz tá aqui jantando. Batata. Janta favorita. Oi, gente. Bom dia. Segunda-feira por aqui, né? Dia seguinte já. Ontem eu não consegui finalizar o vlog. Mas mais vim finalizar hoje. Ontem eu fui, lavei cabelo. Daí seca cabelo. Daí aquela rotina da noite. E tava muito frio, gente. Pensa que noite fria que foi essa. Meu Deus. Que noite fria. Mais vim finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar o final de semana com a gente. Final de semana de delícias, de crochê, de lavabo quase ficando pronto. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.